Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E chegou o momento, né, que eu mais gosto do dia de fazer a nossa terapia, nosso bate-papo, a gente se conhecer mais um pouquinho. Então vamos lá, temos participação da Bárbara e vamos lá já fazendo. Vou mostrar qual perfume que eu vou usar nesse vídeo, já passei no corpo, né, e agora vou passar aqui nos braços na frente de vocês, que é o Cecita Blossom, aquele que eu ganhei, né, da linda, maravilhosa, lá vocês viram as chegadinhas. Então vou passar. Ai, que delícia, gente. Hum, que delícia. Quer passar, filha? Quero. Ainda vou cobrar aluguel ainda. Não, não vai mesmo. Se guarda lá, faz um favor. Então vamos lá. Quer começar? Quero. Então vamos lá. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, vem fazer parte da nossa turma que gosta de bater um papo, que gosta de dividir o que sabe, que sabe que ninguém aqui é dono da verdade, que a gente tá aqui batendo um papo, trocando conhecimento. Vem fazer parte da nossa turma que você vai gostar, viu? Então vamos, filha. Então o vídeo é a resenha do Fantástico Circo da Granada. Ah, fantástico. Ah, que perfume gostoso. É, Éola Ribeiro. Ah, Éola. Amo esse lindo. Ah, ele é maravilhoso mesmo. Nossa, comprei assim, fiquei encantada com ele. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito bom gosto, viu? Um abração, querida. Lidy Melo. Esse frasco é lindo. É, né, Lidy? Você viu? Tem um que tem uma fitinha ainda, um lacinho meu, não é dessa edição. E mesmo assim eu achei uma gracinha, viu? Achei uma gracinha. A caixa, é tudo muito, muito trabalhadinho, muito cuidado. Muito bem. A Granado tá de parabéns na apresentação também, viu? Um abração, né, querida? Raby Aquino. Raby. Oi, Claudinha. Oi. Sou curiosa nesse perfume. Sua resenha me animou de experimentar. Vou a uma cidade grande na terça. Quero ver se consigo numa loja da Granada experimentar perfumes e comprar o meu bergamota e flor de laranjeira. Cá, 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 cá. Beijos e rumo aos oito mil. Isso eu não conhecia ainda, Raby. Será que você já foi? Quanto tempo faz esse comentário? Um mês. Ah, será que você já foi, Raby? Conta o que você achou, tá bom? Será que você já contou? Menina, aconteceu tanta coisa nesses dias que eu não estou sabendo nem que dia que é hoje, sabe? A coisa tá assim. Se você já me contou, me desculpe se eu esqueci, tá bom? Um abração, minha querida. Priscila Perim. Oi. Amo lavanda. Estou esperando pela Black Friday para comprar esse perfume no frasco de lata. Achei tão lindo. Ah, é. Tem um frasco de lata também. Será que você comprou? Se você comprou, diz pra mim que é Black Friday e já foi. Já foi. Eu passei em branco nela. Conta pra mim se você conseguiu, tá bom? Um abração. Thaís Lápoli. Ah, Thaís. Alguém sabe se dá pra criança? Dá. É o Fantástico Circo, né? Isso. Dá, sim, viu? Ele tem alcoóis, ele tem óleos naturais e especificado já no próprio site que tanto crianças como adultos podem usar. Então, pode usar sossegada. Logicamente, tomando os cuidados. Não passa muito perto do rosto da criança, não. Sabe que pode causar alguma coisa. Quem foi alérgica desde criança aqui sabe como é difícil, viu? Mas ele pode, sim. Não é de causar alergia em criança, não, viu? E depois se me diz, você gostou, tá? Um abração. Gisele de Oliveira Ferraz. Oi, Gisele. Esse vai pra lista da Black Friday. Minha cara. Mais um. Mais um. Foi pra lista? Você comprou? Conta pra mim, tá bom? Me atualiza, porque eu tô atrasada nessa coisa de Black Friday. Um abração, minha querida. Fabiana Fernandes. Oi, Fabiana. Tenho um pouco de dificuldade com lavanda, mas na próxima vez vou testar ele. Rumo aos 8 mil. Você testou já? Será que você já passou aí com a sua dificuldade de lavanda? Conta pra gente, tá bom? Um abração e muito obrigada pelo apoio. Roberta D. Oi, Roberta. Adoro o cheirinho de lavanda. Já quero esse perfume. Já comprou, minha querida? Foi na Black Friday também. Conta pra mim, tá bom? Um abração. Eula Ribeiro. Eula de novo. Em mim também fixou mais de 8 horas. Ele fixa, gente. Que coisa. Tá dizendo que é colônia. E os que eu tenho, que eu já contei aqui, que são o de parfum, né? Não fixam tanto quanto ele. Que coisa, né? Eu gostei, gostei dessa fixação dele, viu? Um abração, minha querida. Miriam Mendonça. Oi, Miriam. Oi, Claudinha. Você conhece o Brizia da Tera? Ele é contratipo do Aqua de Joia. Será que é bom? Beijo. Não conheci esse ainda da Tera. Gente, eu tô por fora das coisas da Tera. O último que eu comprei foi o... Ai, como que é o nome? Aquele que imita o Kling? Da Xuxa lá? Nossa, esqueci o nome. Não sei. Foi aquele que eu comprei da Tera. Esse exatamente eu não conheço. Eu conheço vários outros da Tera. Gosto muito da marca. Algumas coisas são muito boas mesmo. Alguns... Nossa, substituem o original assim. Até o dólar baixar, tô contente. Esse eu não conheci. Então, não posso te dizer, viu, minha querida? Não posso te dizer. Dessa... O Aqua de Joia, eu conheço o da Hanna Kameala, que é muito bom. Se você quiser experimentar, tá bom? Usa lá o nosso cupom que você tem desconto, tá? O cupom tá aqui na parte de baixo aqui, tá bom? Um abração, viu, minha querida? Érica Souza. Oi, Érica. Boa tarde. Amei as compras que fiz no site. Estou querendo conhecer esse Fantástico Circo e o Safari. O Safari dizem que é muito gostoso também, mas eu não conheci. E não tinha na loja quando eu fui ver. Então, não sei te dizer como é. Mas dizem que vai na linha dos atalcados, dos confortáveis, né? Dizem que é muito gostoso. Então, né? Fiquei curiosa também. Mas não tinha quando eu fui comprar, não, viu? Se você conheceu, conta pra mim, tá? Um abração. Isabela e Thaísa Pimentel. As duas lindinhas. Eu tenho. Adoro. Ah, e as duas, né? As duas. Tem, as duas adoro. Tenho certeza. Um abração pras duas. Miguel. Oi, tudo bom? Ah, queria tanto esse perfume pelo tema e pela embalagem. Achei que teria o cheiro apipocado. Uma pena. Acho que não vou gostar. Ah, ele não tem nada a ver. Realmente, né? Fantástico Circo. A gente pensa uma coisa... A pipoca, as bexigas, os animais. E não é nada disso. Nada, nada. Se você tá esperando uma coisa adocicada, caramelada, algodão doce. Não, não é nada disso. Vai, assim... Ele vai na linha do Free Hugs da Boticário. Então, se você gostar de um, pode gostar do outro. Vê se você gosta. Aí sim, você arrisca, tá bom? Se não, sai longe, porque realmente não tem nada a ver, viu? Um abração. Maiara Oliveira Silva. Oi. Tenho e é o cheiro das minhas filhas. Uso nelas e uso em mim. Fixa bem e fica um cheiro muito delicioso. Valeu muito. É um que recompro da casa, sim. Ah, ele é muito gostoso. Sem falar que a performance dele é muito boa, né? Tanto em pele de criança, como em pele de adulto. Ai, que delícia. Fica aquela coisa, assim, da mamãe usando o mesmo perfume da criança. O papai. Ai, que gostoso, né, gente? Aquela coisa de laços, né? Que a gente gosta de criar desde criancinha, desde pequenininho, pra poder reforçar, né? Quando crescer e começar a ficar chato. Né? Você já tem ali, né, os seus laços, né, fortalecidos. É muito legal, né? Um abração, viu? Maiara Oliveira Silva. Ah, de novo, olha. Esse Burberry não está se achando mais. E com a grana curta, façamos um pedido às casas de contratipos. Gente, façam esse perfume. Ah, é o Burberry British Rhythm, né? Que vai na linha dele. Ela lembrou bem. Será que alguém... Nossa. Será que alguém faz, gente? Eu não vi nenhum contratipo ainda, né? Bem que as casas podiam fazer. Engrossar esse couro da Maiara aí, né? Isso. Enquanto isso, a gente vai matando a saudade com o Fantástico Circo. Um abração, minha querida. Carla Regina Parrela Bastos. Oi, Carla. Fantástico Circo. Uma grata surpresa. Diferente, suave, elegante e encantador. Também acho que fica bem, mas não exala em mim. Mas fico me cheirando o tempo todo. Linda fragrância. É, ele não é aquela bomba, né? Ele bate um vento, as pessoas vão sentir. Mas ele a gente sente, né? A gente sente. O artista deste Fantástico Circo. A gente é o personagem principal, né mesmo, minha querida? Um abração, viu? Cheiro da riqueza. Olha! Já estou curiosa nele. Acho que vou amar. Claudinha, conheci seu canal tem duas semanas e já estou amando. Você tem um jeitinho tão especial de falar que me faz ficar horas aqui vendo seus vídeos. Foi um achado aqui no YouTube, seu canal. Nossa, quanto tempo faz? Um mês. Um mês? E agora só que eu estou conseguindo ler? Porque a gente não leu ainda esse, né? Cheiro da riqueza. Nossa, que lindo, né? Olha, seja muito bem-vinda. É menino ou menina? Deixa eu ver aqui. Vê se você descobre aí. Você já sabe aqui, o canal é nosso. Não dá pra saber. Não dá pra saber? Foi como eu não importo também. Foi como eu falei. Aqui ninguém é dono da verdade. A gente tá aqui pra bater papo, aprender um com o outro. Tô só sendo uma intermediária das coisas aqui, viu? Vem sempre, vem conversar, vem bater papo. E muito obrigada pelas palavras de carinho. Muito obrigada mesmo, viu? Um abração. Mônica. Oi, Mônica. O meu chegou hoje. Gente, que perfume gelado. Um perfume limpo, fresco, gelado. Não senti a fava tonca, não. É uma lavanda diferente. Muito diferente de tudo que já senti. Eu nunca senti um perfume desse tipo. Nada se compara a ele. O Brit lembra, mas muito longe. Mas bem longe mesmo. Estou no teste ainda. Mas o que posso adiantar? Gelado, fresco, unissex e acima de tudo, único. Ele é sim, ele é muito gostoso. O Burberry Brit Rhythm, ele tem um toque picante, né? Que diferencia o Fantástico Circo, que vai mais pro lado só do conforto. Que dá pra usar em criança. Então, né? Tem tudo isso aí que diferencia os dois. Apesar deles terem lavanda, ter essa coisa confortável. Mas o Brit Rhythm é mais adulto. Um abração, minha querida. Acabou? Acabou aí? Então eu vou ler aqui, tá bom, meus amores? Vamos ver aqui do vídeo que o YouTube me mostrou. O Rosa dos Ventos, do Valentino Viegas. Vamos ver. Ana Nascimento, tudo bom, minha querida? Oi, Cláudia. Tenho ele e amo. Que blend maravilhoso de rosas. Ele tem, né? É verdade. Ele tem uma mistura, assim, de rosas muito gostosas. Ele é um perfume, gente, elegante, sabe? Ai, que gostoso. Faz um tempinho já que eu não uso, porque eu tenho testado bastante, né? E faz um tempinho que eu não uso e deu saudade. Deu saudade, viu? Viu o vídeo aqui agora, né? A miniatura e deu saudade. E a Ana falou isso. Ai, eu te sou mais ainda a minha saudade. Que gostoso esse perfume. Gosto bastante também, viu? Um abração. Ah, não. Tem uma interação aqui com ela, que é a Helva. A Helva veio falar com a Ana. Ultimamente estou na vibe de rosas. Curiosa nesse. Vale a pena. Não vale a pena. Vale muito conhecer, viu, Helva? Se você não conheceu ainda, porque fazem dois meses esse comentário. Um abração para as duas. Vamos ver quem veio. A Valkyria. Tudo bom, Valkyria? Eba, Claudinha. Obrigada. Esperando as tuas impressões de rosa dos ventos. O que você achou, minha querida? O que você achou? Diz pra mim, porque faz tanto tempo já. Dois meses, gente. E eu não sei ainda, não me lembro se você falou ou não, se gostou. Fala pra mim, tá bom? Um abração. A Márcia. Tudo bom? Márcia de Fátima. Ah, não. Ela que falou isso. Eu li uma e falei da outra. Quem falou isso? Eba, Claudinha. Obrigada. Esperando as tuas impressões de rosa dos ventos. Foi a Márcia de Fátima. Um abração, minha querida. Agora, a Valkyria falou. Oi, Claudinha. Maravilhosa. Que delícia de vídeo. Ai, muito obrigada, querida. Eu estava muito curiosa sobre o desempenho do rosa dos ventos em lugares quentes. Muito obrigada. Beijos. Então, pelo jeito aqui, né? Eu ajudei na sua decisão, na sua dúvida. Muito obrigada, minha querida, pelo retorno, viu? Um abração. Talita. Tudo bom, Talita? Tá? Eu gostei bastante do rosa dos ventos. E o Mademoiselle também é maravilhoso. Chegou esses dias o Mademoiselle aqui em casa. Eu estava viajando e ele chegou. E eu já vou testar logo, logo. Porque eu sei que esse daí o pessoal adora, né? Então, logo, logo eu estou testando também. Fiquem de olho, tá bom? Tem uma interação aqui com ela, da Grace. Tudo bom, Grace? Onde comprar? Aí a Talita respondeu. Tem no site da Valentino Viegas ou você pode comprar os decantes, né? Aí, Talita, se você quiser comprar no site, usa o cupom do canal. Você escreve assim, ó. Claudinha, tudo maiúsculo. E você recebe 10% de desconto. Tem frasco de 50 e de 100. O de 50 já dá, viu? Pode ir na minha que o de 50 já dá. É um perfume que tem rosas, né? E é intenso, é elegante. Não precisa passar muito, não, viu? Depois você me diz se você gostou, tá bom? E a Grace agradece a Talita, né? E um abração pras duas. Vamos ver aqui. Quem veio agora? Opa, opa. Nossa, isso aqui tem bastante interação, gente. Da Eliane Juanesu. Tudo bom, minha querida? Fazia um tempinho que eu não lia seu nome aqui. Que alegria sentir a sua satisfação. Muito obrigada, querida. Olha, a gente fica feliz com a alegria dos outros. Hoje em dia é difícil, viu? Encontrar a gente assim. Muito obrigada. Pelo visto, essa casa Valentino Viegas está valendo a pena conhecer mesmo no Blind. Cláudia, entre esse e o Fama Intense, qual você escolheria como um perfume coringa? Ah, entre os dois, eu acredito que o Fama Intense é mais coringa, viu? É mais coringa, sim. Por que eu tô segurando o microfone se agora a filha já sentou? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui. E enquanto isso, vai se inscrevendo, gente. Quem não é inscrito, vai dando like. Quem ainda não deu, pra poder o YouTube entender que vocês acham que esse vídeo é importante e merece ser compartilhado com quem ainda não conhece o canal, tá bom? Eu escolheria porque ele vai pra todas as horas, é elegante, mas ele serve pra verão, pra inverno, pra dia, pra noite. Eu escolheria pra Coringa o Fama Intense, viu? Que é o Narciso Rodrigues, né? Maravilhoso. Tem interação com ela aqui, ó. A Fabiana Murray, tudo bom, querida? Eliane, eu só vejo comentários bons de vários youtubers de perfume. Dá vontade de colecionar a casa de tanto que falam em relação das outras marcas. É uma casa com poucos perfumes. E dá vontade de colecionar todos. Dá mesmo. Só não posso te dizer porque ainda não experimentei. E através das dicas da Claudinha, eu comprei decantes de um site só disso para poder experimentar e conhecer. Comprei três perfumes da Valentino Viegas e estou esperando chegar ansiosa. Aí a Eliane veio falar com ela. Também vejo só elogios e estou para comprar decantes de três dessa casa. No site do Guido Decantes, acabou o Rosa dos Ventos. Agora o jeito é esperar a reposição. Tortura! Eu não arrisco blind porque minha pele é um mutante mal-humorado. A minha pele é um mutante mal-humorado. Eu vou pegar essa para mim. Obrigada pela atenção, cheirosa. Um mutante mal-humorado. Essa é boa. Gostei, gostei, gostei. Aí tem uma interação aqui com a C Dias Rodrigues. Acho que é a, né? O Guido Decantes tem um WhatsApp. Aí a Eliane veio falar aqui que não sabe dizer, né? A Fabiana falou aqui, olha, eu comprei e estou esperando chegar ansiosa. E por nada eu que agradeço a conversa e minha pele é mutante também. Ah, todo mundo mutante agora. Por isso frequentarei mais os sites, o Guido Decantes e sites que tem decantes para experimentar. Me segura Black Friday que começo a juntar grana. Beijos, querido. E pelo jeito juntou mesmo, né? Pelo jeito juntou mesmo, né, Fabiana? Ai, minha querida, vocês são demais, viu? Então, deixa eu ver. Agora tem a conversa das duas sobre a compra delas, né? Ah, e agora entrou a Rita para conversar. A minha ideia também é de conhecer as fragrâncias antes da Black Friday. Para aí sim comprar o que mais me agradar. E o dinheiro der para comprar. Ela fez aquela carinha. Qual que você comprou, Rita? Conta para a gente. Aí tem aqui uma interação também. Olha quanta conversa, né, gente? Que bom. A Mari Dindiane Dindiane. Nossa, deixa eu ver se eu li direito. Se eu não li direito, você me desculpe, tá? Mari Dindiane Dindiane. Na minha pele não fixou nada. Decepção. Ah, outra pele de mutante. Outra pele de mutante. Ai, gente, é difícil ter pele de mutante, né? Nossa. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Não tem. Não tem mais nenhuma interação. Então, vamos para a próxima. Pele de mutante. Pele de mutante mal-humorada. Ai, essa foi muito boa. A Luísa. Tudo bom, Luísa? O tão esperado rosa dos ventos. Maravilhoso. Estou apaixonada com a fragrância. Fico imaginando como esse carro deve ser cheiroso. Ah, é porque eu coloquei dentro do carro. Ah, é verdade. A gente tinha saído, levado a minha mãe e as minhas sobrinhas para jantar fora. É verdade. Ai, gente. Como o perfume faz a gente voltar no tempo até sem sentir a fragrância. Tá vendo? Estou lá agora, lá. A gente estava esperando porque estava cheio, né? E tem aquela coisa de separação das mesas, do distanciamento. E a gente estava esperando a nossa vez, né? Verdade. Minha mãe não tinha se machucado ainda. Um abração, viu, minha querida? Vamos ver quem veio aqui. A Bárbara P. Tudo bom, minha querida? Rosa dos Ventos não é nome de uma música? Rosa dos Ventos? Que eu me lembre não, hein? Será? Eu vou pesquisar, mas que eu me lembre não. Eu sei que existe a palavra Rosa dos Ventos em algumas músicas. Inclusive do Azimuth, né? Que se chama A Linha do Horizonte. Que é uma música que sempre a gente toca quando viaja. E... Agora que ela seja o nome de uma música, só se eu não... Se isso for uma coisa muito nova e eu não conheço, tá? Eu vou procurar. Se eu descobrir, eu te falo, tá bom, minha querida? E se você souber, me fala também, tá? Que eu fico sempre curiosa. Um abração. Ah, Eli, tudo bom? Ih, pulou. Pera aí. Eli Andrade. Vamos achar aqui. Esperando o meu chegar. E aí, minha querida? Chegou? Você gostou? Conta pra gente o que você achou, que já fazem dois meses esse comentário. A Helena veio conversar com ela. Olá. Há duas semanas. Há duas semanas a Helena perguntou. E aí, o que você achou do perfume rosa dos Ventos de Valentino Viegas? Ah lá, tem mais pessoas querendo saber. Tá vendo, Eli? Responde pra gente, tá? Um abração. Vamos ver aqui a Roberta. Tudo bom, Roberta? Eu sinto um cheiro mentolado nele. Você sente? Mentolado? Não senti. Eu senti coisas frescas. Porque a rosa, gente, dependendo da rosa, ela traz uma coisa meio pungente, meio ardidinha. Que pode ter sido assim, né? O seu olfato, as suas experiências, te levado pro lado mentolado. Eu não senti. Mas depois eu vou prestar atenção nisso aí, tá bom? Um abração, viu, querida? A Vânia. Tudo bom, Vânia? Claudinha linda. Ah, ela começa assim. Que felicidade saber das suas percepções. Já estava na listinha de compras. Agora vou comprar mesmo. Já avisei o marido que vai ser para as comprinhas da Black Friday. Você comprou? Você comprou? Diz pra mim. Vou comprar esse rosa dos ventos, o inspirador do Narciso For Her e para ele o Capone. Olha, Capone, eu não sei de qual é. Deve ser bom, né? Obrigada pela sua opinião. Ai, minha querida, obrigada por ter vindo. Vem dizer se você gostou. Como é que foi o Capone na pele do seu marido, tá? Diz tudo o que você sentiu. O que são as percepções pra mim, tá bom? Um abração, viu? Isabela e Thaís Pimentel. Haha! Oba! Estava esperando pela resenha e colocou muitas flores. Muito obrigada, minha querida. Minhas queridas, né? Minhas queridas. Um abração. Vamos ver aqui a Fabiana Murray. Claudinha, quando você voltar pra casa, eu não sei se você tem o cutê da Larrive, que é rosa pura. Será que são parecidos? Tem como você fazer comparação? Estou me coçando pra comprar ele. O cutê e eles não são parecidos, viu? Eles não são parecidos, apesar de terem rosa. O cutê, ele é o contratipo do Chloe de Chloe. E ele é muito parecido, muito cheiroso, mas na minha pele ele não funciona. Então, eu nem compro, porque seria aquele zoom que você compra barato e que sai caro. E ele tem uma embalagem bonitinha, né? Mas não deu certo na minha pele, não, viu? Mas eles não são parecidos, tá? Tem interação aqui com a Thalita. Ela veio conversar. Não são parecidos. Não, não são, não. E a Fabiana respondeu. Obrigada por dizer. Eu estou curiosa, porque minha amostra não chega do rosa dos ventos. Tá vindo a pé com o carteiro. Tadinha. Ela escreveu. A Helen veio conversar. Não acho que o cutê é rosa pura. Ele é mais frutado que floral, na minha opinião, né? Então, se você teve a experiência, é, né, minha querida? Um abração pras três. A Miriam Mendonça. Tudo bom, minha querida? Claudinha, faz um vídeo com perfumes frescos para o dia a dia, por favorzinho. Eu acho que eu fiz, mas já está na hora de fazer de novo, porque o calor, em certos lugares, não deu trela, né, gente? Não deu trela, não. Não deu folga, né? E o pessoal está pedindo mesmo. Eu vou fazer de novo, tá? Um abração, minha querida. Rabião, querida. Que bom que o perfume se saiu bem, Claudinha. Estou curiosa nas tuas impressões do light blue deles. Chegou essa semana, Rabi. Chegou essa semana e já vou adiantar, hein? Uhum. Um abração, minha querida. Ah, Delilam BC. Ah, a querida Delilam BC. Será que ela já veio? Como será que está? Ela estava para viajar e a gente se desencontrou. Sabia que irias gostar. Pois é, minha querida. Gostei bastante mesmo. Elegantério, né? Ah, me atualiza, tá bom, minha querida? Me atualiza aí da sua mudança, tá? Um abração. Ah, Carla. Tudo bom, Carla? Comprei ele e me decepcionei. É o Carla Santos. E me decepcionei. Por que será, Carla? Floral, sim. Um pouco de rosas, mas não projeta nada. Não fica nada. Para mim foi pior que Body Splash. Me decepcionei. Infelizmente. Ai, que pena, né, minha querida? Na minha pele não aconteceu isso. Olha só que coisa, né? Aí a Renata veio conversar com ela. Puxa, estava pensando em comprar. Depois da péssima experiência com o Terena, fiquei esperta. Desisti de comprar. Chega de dar blind. Ai, é. A Thalita. Fixação depende da pele. Em mim o Rosa dos Ventos fixou o dia todo. Em mim fixa também, viu? Bastante. A Thalita. Não dê blind. Compra, não dê quente. Então, quem sabe te ajuda, né, minha querida? Quem sabe? Um abração para a Renata, para a Thalita. E que pena, né, Carla? Que pena que não deu certo na sua pele. Ai, pele é uma coisa de louco. Um abração. Deilane Aguiar. Tudo bom, minha querida? 28 graus e eu estou tremendo de frio. Ui! Imagina os 38, 40 graus aqui do Ceará. Ai, mas é porque a gente saiu daqui na época. Estava 10, 12 graus. Então, foi um choque bem grande, né? Foi um... Mas 28 graus. Eu já estou morrendo de calor já, viu? É porque eu não gosto do calor, né, gente? Então, nunca vou me sentir confortável nessa temperatura. Muito difícil. Muito difícil. Eu me senti bem assim, viu? Um abração, minha querida. E sorte aí nesse calorão. A Jeane. Tudo bom, Jeane? Me enganou direitinho. Já estava triste porque achei que só ia saber sua opinião sobre o Rosa dos Ventos quando você voltasse da viagem. Eu lembro que eu coloquei, eu não contei, né? Eu não contei, eu coloquei ele lá, né? Não falei para ninguém que eu ia levar. Peguei todo mundo de surpresa. Nossa, como eu estou lembrando de tudo daquela viagem. Olha isso. Um abração, minha querida. Um abração mesmo. A Marinette. Tudo bom, Marinette? Deve ser maravilhoso. As lombrigas perfumísticas já estão querendo este perfume. Ela colocou dois olhinhos assim. Ele é muito bom para quem gosta de rosas, né, Marinette? De um perfume elegantérrimo. Um abração, minha querida. A Daisy. Tudo bom, mina? Arteira. Uhul. Sabia, gata garota, que você iria amar. Florais são sua alma. Olha! E esse me parece luminoso. Ai, já quero. Partiu Mercado Livre. Não compra mais Mercado Livre, não. Compra lá no site. Usa o nosso cupom, tá bom, minha querida? Beijos, um monte de baleinha. Curte bastante a viagem. Até o próximo vídeo. Ai, foi uma viagem boa aquela, né? Foi sim. Um abração, minha querida. Muito obrigada, viu? Monique. Tudo bom, Monique? Amei, Claudinha. Nos surpreendendo cada vez mais com resenhas maravilhosas. Ô, minha querida, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo apoio sempre, viu? Um abração. Quem veio aqui? Mariana Sá. Tudo bom? Se você gostou, vou gostar também. E aí, Mariana, o que você achou? Você gostou mesmo? Diz pra mim, porque já deu tempo de você conhecer. Dois meses atrás. Diz pra mim se você gostou de verdade, tá bom? Um abração. Canal Edi Edileuza. Comidinha simples, dicas e mais. Olha que simpático, gente. Perfume é tudo de bom. Pena que alguns deixam a desejar. É verdade, né? É verdade. Tem uns que deixam a desejar. Tanto importado, quanto nacional, quanto caro, quanto barato. Tem algum que a nossa pele não vai bater, né? É, sempre vai ter. Um abração, minha querida. A Fabiana Fernandes. Tudo bom, minha querida? Deve ser maravilhoso. Adoro esse tipo de fragrância. Eu acho que vai se dar bem com a fragrância assim. Você já experimentou? Você experimentou? Diz pra mim, tá bom? Um abração, viu, minha querida? A Jota Nóbrega. Ai, minha linda também. Claudinha, um dia estava usando o Peonia Nobile da Água de Parma. E um colega de trabalho perguntou se eu estava usando o Rose de Vandeleuise Vuitton. Então, também deve se parecer com o da Valentino Viegas. E olha o meu, o Peonia Nobile. É exatamente isso que você descreveu. Uma rosa fresca, elegante e alegre. Maravilhoso esse perfume. Eu não conhecia esse Peonia Nobile. Mas essa linha da Água de Parma, ela é bem fresca, né? Bem natural. Então, deve ser bem gostoso mesmo. Deve ser até mais fresco que o Rosa dos Ventos. Acredito, hein? Acredito. Não conheci, não posso te dizer, tá bom, minha querida? Um abração, mulher cheirosa. A Sabrina Mariano. Tudo bom, minha querida? Claudinha, obrigada pelo presente, sua linda. Sou muito curiosa nesse perfume. Estou à procura de um perfume para o verão. Vou seguir a dica das coleguinhas e esperar a Black Friday. Aproveitou? Conseguiu comprar? Mas antes vou de de quente. Assim que chegar na loja... Desculpa, gente, a minha garganta, tá? Assim a compra será garantida. Obrigada por nos prestigiar. Ah, é porque eu levei, né? Escondidinho. Um abração, minha querida. Tancris 66. Tudo bom? Essa marca é muito boa. Comprei o Lê Diamant e estou encantada. Gente, o Lê Diamant para mim é maravilhoso. Quem gosta do Elisabe... Ai, eu tenho certeza que vai gostar. Não é possível que não goste. Ele é muito bom. Na minha pele, pura ou mística, que adoro. De ser inspirado no Elisabe. É sim, viu? É sim. É muito bom. Eu concordo com você, viu? Maravilhoso. Um abração, viu, minha querida? A Lúcia Medina. Tudo bom? Maior curiosidade em rosa dos ventos. Eu amo perfumes com muitas rosas. Só não gosto com rosas que lembram perfumes vintage. Ah, Claudinha. Eu comprei no escuro. A inspiração. Si by Cloé da Ohana Kameala. E não gostei. Não conheço esse Si by Cloé da Ohana ainda. Gente, tem muito perfume da Ohana pra conhecer ainda. Que portfólio enorme. Ela tá lançando novos, né? Da Ralph Lauren. Ai, Sabrina. Tem cheiro que me lembrou aquela flor dama da noite. Que me incomoda bastante. E não fui a única. Mais quatro pessoas sentiram a fragrância. E também não gostaram. Eu tenho alguns da Ohana que amo. Mas este não deu certo. Ai, que pena, né, minha querida? Que pena. Porque o Si não tem esse cheiro tão forte assim. Sim, mas eu não conheci ainda pra te falar, tá? Quando eu conhecer, eu vou falar aqui pra vocês, tá bom? Um abração, viu? A Lidy. Tudo bom, Lidy? Hum, fiquei curiosa. Ai, Lidy. A gente fica, né, minha querida? A gente fica curiosa. Ô, bichinho danado que nós somos. Ai, ai. A Luciana Junta. Tudo bom, Luciana? Super curiosa por ele. E a fixação? Pois tem hora que penso que sou casca grossa. Pois tem perfumes que não fixam nada na minha pele, né? Todo mundo aqui agora. Como é que é? É um mutante mal-humorado. Ai, ai. Depende, né, gente? Tem perfume que uma pessoa fixa, na outra não. Tem que experimentar na pele. Ou dar um blinding, né? E tomar banho dele. Ai, tem uma interação aqui da... Marind... Ah, de novo, aquele nome lá. Eu vou tentar falar direitinho, tá? Marindinjane. Marindinjane. Escreveu. Esse não fixou nada na minha pele. Ah, então ela disse lá embaixo, né? Diz que não compra mais nada da marca. Eu acho que você devia dar uma chance, viu? Você devia dar uma chance, porque tem coisas muito boas ali, tá? Um abração, viu, minha querida? As duas. E da Luciana pras duas também, né? A Micheline. Tudo bom, Micheline? Todo mundo amando essa nova casa. E eu também. Todo mundo esperando a Black Friday. E eu também. Eu esperei, minha querida. Mas no fim, passou reto pra mim. Ela passou. Eu não falei nem tchau pra ela. Nem oi, nem tchau. Nem lembrei da Black Friday. Beijos, minha flor perfumada. E aproveita muito a viagem e seus familiares. Rumo aos 8 mil. Muito obrigada, minha querida. A Micheline sempre, né? Micheline é uma coisa mais linda. Muito obrigada, viu, minha querida? A minha xará, Cláudia. Essa aqui é a Martins. Amei o vídeo. Estou esperando o meu chegar. Correios não estão colaborando. Foi na época da... Acho que foi no fim já da greve, né? Que eles estavam começando a dar uma... A colocar as coisas em dia, se eu não me engano. O que você achou, Cláudia? Fala pra mim, tá bom? Um abração. A Lucimar. Tudo bom, Lucimar? Os perfumes da Valentino Viegas não ficam nada. Não gostei. Ai, que pena, minha querida. Dá uma tentadinha que eles estão fazendo... Olha, tem umas coisas muito boas ali, viu? Tem. Só que tem o negócio da pele também, tá? Um abração, minha querida. A Regina. Tudo bom, Regina? Oi, Cláudia. Tudo bem? Que bom que estão aproveitando o passeio. Olha, já sei que vou amar esse perfume, porque amo o Flora Botânica. Vou comprar porque é certa a aprovação. Olha, hoje chegou o meu Filó de Ohana Kameala e adorei. Ai, que linda. Ai, ele é tão gostoso. Esse nem precisou descansar, pois o cheiro já estava ótimo. Comprei por você falar bem dele. Ai, eu amo. É um dos meus preferidos da vida. E a Sabrina me mandou a amostra do Wild Fig Cassis, da João Malone. Ah, esse é bom também, hein? Adorei. Vou comprar, pois está em falta. Sabe que achei que a Ohana Kameala faz bem melhor os contratipos de nicho? Eles têm uma mão pra fazer nicho, gente, que eu vou te contar, viu? Eles deixam muito parecidos, muito consistente. E nicho é caro, né? Eles têm um capricho. Eu amei, viu? Eu amei. Essa casa me conquistou. Vocês sabem disso, né, gente? Enfim, esse rosa dos ventos será minha próxima aquisição. Obrigada e beijinhos. Aí depois você conta, Regina, o que você achou, tá bom? Já fazem dois meses, né? Um abração, minha querida. Muito obrigada pelo carinho, viu? A Erika Farias. Tudo bom, Erika? Obrigada por trazer suas impressões. Bom saber que a Valentino Viegas tem perfumes de qualidade. Abraços. Tem qualidade e elegância. Elegância, viu, minha querida? Um abração. Maria Vitória. Tudo bom, minha querida? Claudinha, tenho enxaqueca e costumo passar mal com perfumes muito marcantes, como Essência Ulde, Olimpéia, etc. Costumo usar os frescos, mas gostaria de adquirir um perfume mais elegante. Gosto de perfume delicado, mais cor de rosa. Você acha que este segue essa linha? Olha, ele não tem nada a ver com Essência Ulde, nem Olimpéia. Ele é, sim, um perfume elegante, mas ele não é delicadinho, não. Ele tem uma certa intensidade das rosas. Não é uma rosa pungente, que fica ali martelando na sua cabeça, não. Mas se você é uma pessoa sensível, tenta, assim, sabe, testar isso na pele. Eu acredito que não vá te fazer mal. Eu acredito que não, viu? Porque ele não é um perfume que fica, sabe, aquelas muitas notas só batendo e outras aqui embaixo. Ele é todo redondinho. Todo redondinho. Então, eu acredito que não vai te fazer mal, não, viu? Se você já conheceu, diz pra mim, tá bom? Um abração. Vamos ver quem veio. A Rosângela de Lima. Tudo bom, querida? Vou comprar. Gratidão. Ô, minha querida, obrigada você de ter vindo conversar. Se comprou, diz o que você achou, tá? Vem contar pra gente. Um abração, Rosângela. A Marcos Sabino. Tudo bom, meu querido? E as minhas baleinhas, né? Lógico. Ainda não tenho nenhum da marca. Só irei comprar quando você fazer resenha de masculinos dessa marca. Ah, chegou masculino e eu vou fazer. Você já tá lá, tá vendo? Chegou. Logo, logo já tá aí no ar, viu? Um abração, meu querido, e pro Frederico também. Azuleica. Tudo bom, minha querida? Oi, princesa. Ai, já quero. Pôs um monte de cacacá aqui. Adoro quando diz que é elegante. Isso me atrai em um perfume. Ah, mas é gostoso, né? E amo os florais. Obrigada, amiga, por essa resenha maravilhosa e completa. Obrigada a você, minha querida, por estar sempre aqui me dando palavras de apoio, de incentivo, de carinho. Nossa. Bela descrição. Beijo e paz profunda. E paz no teu coração. Muito obrigada, minha querida. No céu também, viu? No céu também. Ai, pulou de novo. Nossa. Vamos lá. Era a Luciana, que eu li o nome aqui. A Luciana Krause. Ela tem canal, viu, gente? Tem um cabelão assim. Ela põe umas maquiagens bem bafônicas. Oi, Claudinha. Louca para adquirir esse perfume. Pois é uma nota de rosa. Ah lá, você já comprou, Luciana? Eu não sei. Eu não vi você colocar no seu canal. Você comprou, diz pra mim, tá bom? Um abração. Apesar que esses últimos dias eu não vi canal de ninguém, né? Mal vi o meu. Um abração, minha querida. A Lilian. Tudo bom, Lilian? Lilian Adriano. Minha linda, só você pra fazer uma resenha tão completa e verdadeira. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo, viu? Pela visita. Volte sempre, tá? A Carla. Tudo bom, Carla? Chateada com a Valentino Viegas. Fiz uma compra, paguei sedex e me mandaram via PAC. Doida pra receber o rosa dos ventos e agora vai demorar quase um mês pra chegar. Vamos ver qual a solução. Eles vão dar. Já mandei e-mail reclamando. E aí, minha querida, resolveu? Conta pra mim, pra eu saber também, né? Conta pra mim. Do que eu conheço o Eduardo lá. Nossa, ele deve ter feito das tripas coração pra receber esse perfume rápido. Conta pra mim o que foi o desenrolar aí da história, tá bom? Um abração, viu? Agora tem aqui a Valde Glácia. Tudo bom, Valde Glácia? Tenho esse rosa dos ventos e amo. Fixa horrores. Chiquérrimo. Tá vendo, gente, uma coisa de pele? Nela fixa, ó. A JA veio conversar. Fala mais sobre ele. A rosa dele é jovial ou mais madura? A fixação é realmente boa? Tô vendo bastante gente reclamar. Obrigada. A Valde Glácia respondeu. Eu comprei ele há uns três meses. Creio que é para inverno, porque o bichinho é uma bombinha. É jovial. É sim, é jovial, viu? E ela agradeceu a JA. Um abração pras duas, viu? Ah, vamos ver aqui. Esse também tem interação. A Soraia. Tudo bom, Soraia? Claudinha. Claudinha, depois que assisti esse vídeo, comprei esse. Não conhecia. Chegou agora. Já borrifei. Não aguentei. Ela faz uma risadinha. Mas vou deixar descansar. Comprei também o Duquesa, que é o English Peer in Friesen. Ai, é bom ele, né? Esse já conheço e achei bem parecido. Obrigada pela dica, querida. Arrumou os oito mil. Obrigada a você, minha querida. Muito obrigada, viu? Ai, veio a Ana Lúcia conversar com ela. O que achou da fixação do English Peer? Você conhece o da In The Box? Estou na dúvida entre os dois. Eu, gente, eu fiz comparativo dos dois. É que nessa época eu não tinha feito ainda, viu? Fiz um vídeo comparando os dois aí. Quem puder dá uma olhadinha, tá? A Soraia respondeu. Oi, Ana. Sobre fixação, ela escreveu bem grande. Na minha pele, em The Box, fixa mais. Se pegar na roupa, nossa, só sai depois que lavar. E a Ana escreveu. Obrigada. Eu fico muito decepcionada com perfume que não fixam muito. Obrigada por me retornar. E ela falou. Também fico muito. Beijos. E aí, então, um abração pras duas. A Regina de novo. Olha lá. Oi, Claudinha. Tudo bem? Eu não entendo nada. Digo, não consigo identificar as notas como você fala. Mas me parece que tem um cheirinho de menta, hortelã. O meu chegou hoje e gostei. Ah, de um mês. Olha lá, ó. Gostei muito. Senti esse frescor nele. Ótima resenha. São flores joviais. Flores mais frescas, né, gente? Não é aquela flor vermelhona, pesada. Não, não tem nada de vintage nele. Que bom que você gostou, Regina. Um abração, viu? Ai, que bom que você respondeu. A Val Silva. Tudo bom? Oi, amada. Recebi o decante dele hoje e estou apaixonada. É muito divo esse perfume. A rosa é rainha nele mesmo. É sim. Ela mandou um monte de rosas e beijinhos. Ai, que bom, minha querida. Um abração, viu, minha querida? E a Izzy. Tudo bom, Izzy? Bom dia, Cláudia. Já ouvi falar que esse perfume parece com pétalas de rosas da Mahogany. Você acha isso? Não, de jeito nenhum. Nossa, não tem nada a ver, gente. Nada, nada a ver um com o outro. Valentino Viegas. Rosa dos Velhos com pétalas de rosas. Não, nada a ver. De jeito nenhum. Ai, ai. São percepções, né, gente? As pessoas têm percepções aí. Um abração, minha querida. Muito obrigada pelo carinho. E eu vou parando por aqui, tá bom? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.